A CIDADE NO BRASIL 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 Isso significa que o mundo fez enfrentar cada dependão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando 작업ило uma turma enorme A gente até colocou a mais ilícita. Tanto é que teve um problema, mas... Se eu não tinha, eu trago da propaganda, que me vai para o poder montar por favor. Professor, eu não sei se tem nada a ver. É verdade. Dito de curiosidade. Existe uma vida de um dos civis, e uma proporção de quantos artigos, uma porcentagem de quantos artigos que tem dados, possam vir ou ocorrer um contrato. Por exemplo, existem coisas bem exploradas. E uma outra pergunta, é... Eu já tive alguns dados no caso de traumas e eu percebo que existe uma resistência bem forte a investigar casos que tenham os espíritos de Freud. perda? Desculpiam. Essa resistência seria alguma coisa de autoconversão a classe? Ou seria uma precaução justificável, mesmo com as evidências que são claras? O primeiro percentual? Vários evidências tem. Não exatamente isso que quer ser mas ativos origens. Problemas, por exemplo. Começa aqui de um determinado marido, as coisas que vem daquele marido, não existe um determinado. Hoje, já há a possibilidade de detectar mais facilmente que você tem ferramentas de busca na internet, que você bota um trecho de um movimento, que ele tem que comparar e ele sai comparando. Você pode fazer isso com um cafezinho igual ao lado e... Agora, o dado fraudado é muito mais difícil. O dado inventado é difícil. É preciso você ver o Stanley Ponce com a afusão aqui. É preciso... Quantas pessoas não conseguiam repetir de jeito nenhum a gente chegar a essa conclusão? Porque... Aquilo não era... Mas enquanto vão chegar no meio desse, é difícil fazer. Agora, eu acho que na academia, de um lado geral, eu acho que tem várias dessas nuances que você falou. De um lado, investigar um colega não é nada confortável. Não é nada confortável para agir, não é? Então, ao mesmo tempo, eu acho que o primeiro se manifestar tem que ter a instituição que vá para o trabalho dele. Há várias vezes que eu tive no livro de avaliações, eu disse primeiro a instituição dele tem que se manifestar. O impacto está para ele. E depois, o que não impede da agência, por exemplo, da revista, tirá-lo mais. Da agência suspender o projeto, mas o primeiro momento é instituição. E o lado, o outro de nós, julga o colega, que nós somos formados intrinsecamente para ser professor, para ser pesquisador. Essa é a nossa formação. Nós não somos formados para ser revista. Nós avaliamos o projeto que é parte do dia-a-dia. Avaliamos artigos que é parte do dia-a-dia. Vamos progredir. E aí, a gente vai ter um pouco comprado com isso. E é uma questão às vezes muito simples, porque é altamente. Mas o que eu faço, às vezes, muita distinção. Uma coisa é QI, e outra coisa é inteligência emocional. Às vezes, você tem colegas que são altamente inteligentes, excelentes cientistas, mas que não tem nenhuma inteligência emocional. Não tem nenhuma capacidade de avaliação mais fina das pessoas. Às vezes, o rigor que o indivíduo tem ao avaliar o trabalho científico inteiro, contrapõe o rigor para avaliar, às vezes, o indivíduo. Isso aqui não, não é sério, não. Ou sério. Então, há uma dificuldade em princípio da nossa. Então, é preciso muita atenção nessa parte do julgamento. Faz muita atenção. Ela precisa ser feita com muita cuidado, devagar. Quanto mais rápido a chance de errar, é grande. Eu lembro o caso da Tereza, que se errar, o indivíduo é muito maior do que, muitas vezes, não é o não investigado. Então, a posição é mais valerada. E, mais ainda, eles têm que estar longe do departamento do indivíduo. Recentemente, alguns departamentos da universidade resolveram que todos os projetos são avaliados no departamento. E, mais ainda, eles têm que estar como é que vocês vão aliados no departamento? Quem é que vai dar parecido? Mas, não, nós vamos ver quem é que conhece bem o tema. Isso não funcionará nunca. Dentro do mesmo departamento, se duas pessoas conhecem bem de um tema, ou as duas serão aliadas ou serão adversárias. Então, se são aliadas, o parecer não vai ser bom. Se são adversárias, também não vai ser bom. Então, se eles estão ali e conhecem bem no mesmo tempo, eles trabalham em conjunto ou eles vão se ligando. Então, o avaliar. Preciso que as universidades tenham condições de ética. Essas condições de ética precisam ser bem indicadas. As pessoas que estão acessando de ética estão muito bem dispostas. Não tem espostas mesmo, tá? Saber quem é que está lá, como é. Que aí a exposição gera responsabilidade. Quer dizer, um comitê de ética, aqui ninguém sabe quem é. Então, o comitê desse, todo mundo tem que saber quem é. Aonde o sujeito chegar, tem que saber quem é. Aí você gera responsabilidade. Tá? Ação. É como adota. Você não sabe quem é o adota. Ele pode escrever o que quiser sobre você. Sobre o seu trabalho ou sobre o seu projeto. Mas você sabe quem é o editor da revista. O editor, você sabe. Quando ele escreve, você escreve pra ele. Você sabe quem é o presidente da agência, você escreve pra ele. Então, o outro tema, o topo final da decisão, é claro. Tem um juiz famoso, que vem da Suprema Corte americana. Nunca me lembro o nome dele, mas sempre me lembra a frase. Diz que ele teria dito que o melhor detergente é a luz do sol. Então, você tem que trazer o sujeito e sair mal. Essa é a resposta. E, perguntar o indivíduo. Eu acho que, antes de qualquer avaliação, o marco que a chefe do pode fazer, na instituição, é dizer, olha, tem isso aqui, entendeu? que você agiu mal. Certo? E depois, não é o que você acha. Então, isso ali já vai dar um problema de bom momento. Agora, algumas instituições já estão punidas. Algumas reclamam que a posição não se era assim, outras coisas não se era assim, e o fato de punir, já, também, dá visibilidade para evitar que outros venham cometer. E uma posição, que eu acho que é importante, é divulgar o máximo possível. Você não precisa divulgar quem foi o indivíduo. Porque eles têm toda uma questão legal. Mas você precisa, ao detectar casos desse tipo, precisa especificar o caso da ciência. Quer dizer, o caso legal vai durar muito mais tempo. Mas explica o que você acha irregular, mas pode ser iniciado e ajuda aquela ação educativa. do que você está em frente. Não se esqueça, não se esqueça do que eu não não se esqueça. A gente vai se esquecer. Não se esqueça do que eu não não estou. nesse que surgissem as exploradorias de pesquisa, etc, até que ponto vocês vão se enxergar na mesma condição para que a questão da ética, da ciência ou da ciência, seja adequadamente tratada nas diferentes instâncias, já que o seu IPT é o órgão máximo conservacional e ele se, de certa maneira, todas as outras instâncias onde a pesquisa teve um país tem relação com o seu IPT, mesmo as agências estaduais, eu digo isso porque se, por exemplo, você fizer uma ata, busca, pelas agências estaduais, só um milhão da minha parte, você não vai encontrar nada sobre essa questão, a não ser uma peste do Santana, e como é que esse quadro vai mudar? A mesma coisa com a maioria dos universitários, você, por isso, a palavra é diferente, não tem nada regulamentado, não tem cobertura, não tem subjetiva, etc, etc, etc. Então, até que ponto vocês não teriam um papel fundamental a fazer usando a força do seu IPT, inclusive, para que isso ocorresse? Como é que você vê isso? O primeiro momento, quando eu fui contactado com o CNPq, a primeira conversa, eu não fui contactado em algum lugar, agora que eu comecei a falar, não, a resposta é que vocês vão criar a base do que o CNPq vai montar, bom, é outra conversa. E fizemos todo o trabalho, eu gringo, sabe, naquele sistema, e faz muito pensando no ponto. O CNPq, realmente, no momento que o CNPq criasse isso, isso serviria de espelho de outras instituições. E a FAPESC, na mesma época, criou uma comissão e o Celery colocou os dados dela antes do CNPq, o que é uma disputa sadia, eu acho que recorçou a discussão do sistema do local. Algumas instituições já têm discutido o sistema. E o conforto, quando eu fui convidado a segunda vez, eu disse, agora, para julgar as pessoas, não é bem o meu caso, e o argumento, não, cara, você não fez o trabalho direito, agora você concluiu. E aí ficamos todos nessa discussão. E qual é o outro lado? A última palavra não é a comissão. A comissão, ela avalia, ela pergunta, ela conduz todo o processo. Chega a uma conclusão e passa, a decisão é do CNPq, a CNPq, o CNPq, é que a CAPESC, nós somos de assessor à vida. E a expectativa, se está fazendo os vários locais, é de sempre que convidar com o mundo, sempre que convidar com o mundo, aceitar. Se não conseguir aceitar, aí liga para um outro, sugere para um outro e para cada um e ir falando o máximo possível, porque é exatamente essa linha da oportunidade. E se você observar, tem várias ações que não aparecem claramente, mas estamos sendo feliz. O Fórum Mundial de Ciências vai ser no Brasil em novembro de 2013 desse ano. E vão haver sete reuniões preparatórias, ocorrendo quatro, tem outra experiência em andamento. E um dos temas que está, que é mandatório nas reuniões preparatórias, é a questão de ética. Ela tem que ter uma sessão sobre isso. Isso é de São Paulo, que é, de Minas, que é, é que eu estou em Manaus, que é, na Bahia, que é. Então, há todo um trabalho em taxa logica. Agora, é uma coisa que é difícil de ser impositivo. Quando eu estava no Conselho da Universidade, há muitos anos, foi criada uma comissão de ética. Não a ética ligada à parte de pesquisa com pessoas, com animais. Uma comissão de ética geral da Universidade. E eu nunca soube que ela funcionasse se estivesse ligado. E isso deve acontecer em várias das universidades dessa maneira. E algumas discussões foram acaloradas. Eu lembro que, quando ocorreram esses casos há dois anos, na reunião da academia, da Elton Magna, e que tinham recebidos cobrados do presidente, uma ação, o que é que vai fazer. E o presidente, em várias maneiras, tem algumas discussões. Vamos dizer, olha, não tem nada do estatuto da academia que preveja o que fazer com as coisas. Como é que você vai escrever um estatuto da academia prevendo como é que você vai expulsar alguém? É para o resto da vida. Quer dizer, se oprem de todos os critérios para o ingresso. E aí você vai ver, você olha as academias. Os critérios são de ingresso. O sujeito precisa pular com a pé esquerda, com a pé direita, fazer assim. Tudo aquilo é o ingresso. Depois que entra, como é que vai fazer? Quer dizer, você vai caçar, o sujeito não é mais acadêmico. Olha, e essa é uma conversa que nós temos feito regularmente o que fazer. E acontece em casa. A empresa diz também, o cara, o que fazer? Quer dizer, você vai mudar o vestido como está na academia para aprender isso, nas academias para aprender a instrução de falta de crédito, A própria discussão já desqualifica a situação, mas é possível. Agora, fica lento. O processo de discussão é lento. Você está julgando e tomando decisão com as pessoas que estão em sistemas restringidos. Então é difícil. E a situação atual no Brasil, como todos, se você olhar, teve um aumento muito grande de desânimo, se achava. Isso não era importante, tinha muitos problemas no Brasil. E o ano passado teve um fato jurídico extremamente importante, que foi um julgamento que o Supremo Tribunal Federal fez pela DP. Não foi discutir as percústias nem os DP, que não é isso, eu trafas as sessões da rede aqui. Mas teve uma coisa importantíssima. As pessoas começaram a discutir em casa, no almoço, no cantar, no café da manhã, no botiquim, tudo. Como é que era o tratamento, se o sujeito fez, se não fez. Então isso mudou a percepção da sociedade. Certamente. O como mudou, não sei, mas isso foi muito positivo. Veio a discussão, veio o voto. Eu acho que até quando os juízes brigaram, um ponto alto perfeito. Você já imaginou, julgar não era. É claro que eu tenho minha preferência por alto, eu acho que um está certo e o outro está errado. Mas para a população, mostrar que um conjunto de juízes que veja sobre população é importante. Porque não é só um outro resultado que alguém vai querer. No limite, alguém que desescreve uma cartilha aí. O sujeito entrou aqui, ele entrou com o pé direito, mas já correto, entrou com a esquerda. Ele entrou com a esquerda e fez o quê? Suspendeu a mão direita com a esquerda e tal. Ele teria um cheque nisso e isso não. Ele fez o pé direito e fez o processo. Ele não é um cheque nisso. Então eu acho que isso foi extremamente importante. E é uma condição que eu vejo alguns mais simbólicamente que hoje é operacional. Tem tido o trabalho. Um lado e o trabalho são outros. Tem tido o bom trabalho de olhar que não é. É o alívio que fez. Que é um cuidado. Porque tudo indica que é que tem que se vai conduzir e que tem que ter resposta. Senão ela não faz sentido a desistir. Mas é um começo ainda. Eu acho que é um começo. É um começo e toda a preocupação nossa foi e era um ponto, eu acho que é um começo de vocês. É não incentivar o denuncismo. Tem que ter muito cuidado. Senão o professor deu uma nota baixa para o estudante. Ele vai e olha comigo. Lápis dele ali do outro. Olha a publicação. Olha aquilo. O professor vai vir a vingança dele. O outro não foi aprovado no concurso. Não foi aprovado no concurso, por exemplo. Você percebe. Quando ele escreve. Pessoal, aqui se o concurso não foi aprovado, o plano foi aprovado dessa maneira. Não. Você denuncia e diz. Olha, o professor foi contratado em tal lugar, assim, assim. Ele não atende a esse requisito. Não é o concurso. Por favor. Você pode ver. Quer dizer, a interpretação é que você diz. Esse indivíduo acertou, denunciante, alguma coisa. Mas aí vem uma aguarda histórica. Quem morra, quem morra é. Quem morra é. Quem morra? Quem morra é. Obrigado.